Bom, música, nós vamos começar então a aula, vamos deitar, se quiser usar o travesseirinho para a cabeça, nós vamos trabalhar a respiração, solta bem as costas. Agora a gente vai fazer a retroversão da pélvis, ó, aqui embaixo tem um espaço, então eu vou fazer a retroversão da pélvis e agora encostei bem, enquanto eu estou corrigindo aqui a hiperlordose, encosta os joelhos e afasta os pés. Aí coloca a mão direita no abdômen e a esquerda no peito, relaxa as pernas, pode relaxar a coluna, a gente já fez o movimento do quadril, relaxa os ombros e agora trabalha a respiração profunda. Mentaliza as cores do arco-íris na linha do corpo, vermelho nas pernas, quadril, laranja no abdômen, amarelo no estômago, verde esmeralda no peito, azul claro na garganta, azul mais escuro entre os olhos, violeta dentro da cabeça, as cores do arco-íris. Respira profundamente, sobe o abdômen e o peito. Retém o ar, o ar nos pulmões, segura o ar, solta. Ao soltar o ar, abaixa o abdômen e o peito vai descer também. Respira profundamente, bastante ar, enche os pulmões, sobe o abdômen. Segura o ar, solta. Pode soltar pelo nariz ou pela boca, for melhor para você. Puxa pelo nariz, segura o ar, e respira. Agora, afasta os joelhos, levanta o quadril, contrai lúdios, faz a reta inversão da pélvis aqui, fez a reta inversão, aí, contrai lúdios, eleva os calcanhares, leva os braços para trás, fica nessa postura, enquanto vai aquecendo a parte inferior, vai aumentar o fluxo de sangue na parte superior. Respira profundamente, abaixa o abdômen e expira. O quadril fica no alto, respira de novo. Respira, retém e expira. Respira. Mais uma. Abaixa a vértebra por vértebra, curso e dorme em novo. Puxa os joelhos, coloca os pés no chão, estende, cruza os dedos, leva para trás. Abre os braços, respira, puxa, puxa. Estende, inspira, puxa os joelhos, solta o lado. Pode levantar a cabeça, cabeça no chão, os pés no chão, flexiona a perna direita, em quatro. Abre os braços inteiros, agora deixa cair um pouco para o lado, sem forçar, para destravar o quadril, destravar o bar, sempre o mesmo lado, a perna direita está em cima, e cai para o lado esquerdo. A perna direita está em cima, só cai para o lado esquerdo. Aí. Levanta um pouco a perna, detrás, deixa reta, e puxa. se puder pegar para puxar um pouquinho. Flexiona, troca, a esquerda em cima, em quatro, vai cair para o lado direito, um pequeno movimento. Vai, volta. puxa, e estenda debaixo. solta. Deixa os braços do lado, faz o movimento para frente e para trás, sem levantar as costas do chão, descompressão da coluna, até a cabeça mexe. é como se estivesse esfregando o corpo no chão, para frente e para trás. Vai fazendo o movimento. Agora, nós vamos estender as pernas, puxa a perna esquerda, e eu vou deixar, vou deixar ela cair só um pouquinho para o lado. Cai um pouco para o lado, e vem de novo em direção ao teto. Cai um pouco para o lado, volta. Não precisa levar até o chão, para não puxar demais. Quatro. Estendeu, puxa a outra. Quatro. Aí. Deixe o espiado. O exercício. Ah tá, agora é de lado. Agora, nós vamos virar para o lado. Pode deixar o lado esquerdo no chão. Puxa a perna direita para trás, afasta o calcanhar, do glúteo. Empurra o ombro para trás. Abra o peito. Deixe o joelho mais para trás, para o paciente alongar aqui. Daqui, coloca na frente. Puxa um pouco a perna, para sentir o alongamento dos rotadores do quadril. Levanta o braço. Abre o peito. Agora, essa mão aqui vai descer lá embaixo. Aqui. Aqui. E eu vou flexionar a perna de baixo. Ajuda aí com a mão. Pronto. Sentou. Se não consegue ficar assim, deixa o pé aqui na frente. Levanta. Estende os braços, relaxa os ombros. Abre o peito. Faça a coluna crescer. E aí, flexiona. Os braços. Estendeu. E abre. Sentiu que puxa bem lá dentro do quadril, né? Aí, vai tirando a perna. Vai para o outro lado. Cada um vai fazendo conforme o seu limite. Ó. Puxa a perna de cima agora. E leva para trás. Abre o peito. Empurra o ombro para trás. Afasta o calcanhar do glúteo. Esse é bom para o joelho. Agora, nós vamos colocar a perna por cima. Puxa um pouquinho. Coloca a mão no chão. E abre o peito. Calça bem o pé no chão. Vou abaixar o braço. E vou flexionar a perna debaixo. Sentou. Cresce a coluna. Empurra o peito para frente. Sente a mão das costas. Flexiona os braços. Pega bem lá no meio. E aí, levanta os braços. Tira a perna. Soltou bem o quadril. Nós vamos continuar. Abdômen no chão. Afasta um pouco os pés. Relaxa os pés. A cobra. Respira. Respiração do fogo. Vinte. Segura o dedão lá para trás. Empurra os ombros para trás. Faça um pequeno movimento com os braços. Solta o peitoral. Coloca as mãos no chão. Levanda. Perna direita na frente. Deixa o joelho lá para trás. Perna direita na frente. Mão direita na lombar. Segura o dedão. Levanta o braço esquerdo. Faz um círculo grande. Para frente. E volta. Agora, a gente vai desenhar o círculo com o braço. Segura o abdômen e o bico para dentro. E solta o ar. E levar o quadril um pouco para frente. Para soltar o quadril. Então, são várias coisas. Vamos fazer devagar. Inspira. Segura o abdômen e vai para frente. Solta o ar. Faça o círculo. Volta e inspira. Valkyria. Tu pode ficar assim. Para não colocar o joelho no chão. Para não sentir dor. Tu pode fazer em pé. Daí faz o movimento assim. E volta. Vai um pouco para frente. E volta. Tá? Aqui no chão também dá para colocar uma almofada embaixo do joelho. Às vezes a pessoa sente que não está tão confortável o colchonete. Aí pode botar a almofada embaixo. Volta e inspira. Vai e salta o ar. Troca a perna. Segura o abdômen. Perna esquerda na frente. Mão esquerda atrás. Na lombar. Encaixa o quadril. Segura o abdômen. Vai para frente. Desenha o círculo. O braço. Soltou o ar. Inspira. Inspira. E volta. Desenha o abdômen. Respira. 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 De volta. Coluna para o alto. Postura do gato. Nessa posição, faz a respiração do fogo. Coluna redondinha. Quem tem dor no joelho e não pode vir aqui, coloca as mãos assim no sofá e faz o movimento aqui. Coluna redondinha e o exercício assim. Coloca a perna direita na frente. Encosta o abdômen na perna. Corredor. Costou? Vai fazer a massagem interna. Respiração do fogo. Volta. A outra perna. Pode ser aqui no alto também. Coloque aí, ó. Segurando no sofá. Daí tu encosta a barriga ali na perna e faz o exercício, tá? Solta. Vamos fortalecer as costas agora. Vamos pegar a almofada para não sentar direto no chão. Pode sentar no colo ou na almofada. Perno elástico. Grande. Quem tem dor na lombar e não pode sentar no chão, pode sentar no sofá. A gente vai usar bastante o elástico pequeno hoje. Mas agora a gente vai usar o elástico grande. Nós vamos flexionar a perna esquerda e estender a direita. Colocar o elástico na perna e desenhar um chisco. Mas primeiro eu vou fazer assim. Como eu vou... Essa perna esquerda, eu vou falar o contrário, porque para vocês enxergam assim, como se eu estivesse com a perna... Vocês enxergam como se eu estivesse com a perna esquerda, né? Mas eu estou com a direita. Então, eu vou falar o contrário. Estendemos a perna esquerda. E agora, segurando o braço esquerdo, a ponta vai ficar menor. Para mim, dá bastante folga para o braço direito, tá? Certo? O meu elástico é curto. Se o seu elástico é forte e curto, aí é melhor deixar a perna flexionada. Então, não precisa deixar a perna estendida, tá? Eu acho até que experimenta fazer flexionada, que você vai sentir que o braço vai trabalhar melhor. Vamos tentar fazer com ela flexionada? Aí. Se o seu elástico é bem comprido, 1,5m, aí pode deixar a perna estendida. Agora, levanta o braço. O braço direito. Olha aqui, ó. O elástico está na frente do rosto. Eu vou estender. E a coluna, eu não estou assim de qualquer jeito. Arruma a postura, porque já tem que trabalhar muito o abdômen e vai trabalhar as costas. Então, segura o abdômen. Cresce a coluna. Sentou nos ísquios lá na mofada. Deixa a mão aqui na frente do rosto. Isso. Muito bem. E levanta. Não o pé, só o braço. Está muito, está pouco movimento no braço, Valquia. Deixa mais folgado esse aqui. Deixa mais comprido esse elástico, para te fazer mais força, ó. Deixa mais folgado. E essa aqui, só com a pontinha, ó. Agora, está muito folgado, Valquia. Está muito folgado agora. Ele está soltão. Veio. Veio o movimento, uma extensão que você sinta força no braço. Força para esticar para o alto. Mais uma vez. Aí, descansa. Vou estender a perna e vou lá para frente. Inclinar o tronco para frente. E fazer a respiração do fogo. Pode descer mais um pouquinho o tronco. Certo? Coloque a pontinha, ó. Bem pequeno. O mesmo exercício. Você pode deixar a perna estendida. Fica difícil para mim. Eu vou flexionar. Vamos. Expira. Pode deixar o elástico na frente e no rosto. Aí, a gente vai fortalecer as costas. E fortalecer o ombro, o braço. Protegendo o ombro. Estende. E dobra. Dobra. Estende. Isso aí. Isso mesmo. Perfeito. Nossa. Aí. Pode trocar. A perna. Agora eu estou com a perna direita estendida. A perna direita está estendida e o braço esquerdo na frente. Eu já deixei um toquinho aqui para a mão segurar. Agora eu vou arrumar a postura. Abre o peito. Traz o braço na frente do rosto. Ou o cotovelo. Ventila a axila. O braço é o contrário da perna. Isso. Mas aí tu vai fazer o mesmo braço, né? Valquíria. Tu fez antes com esse aí. Pode fazer com a outra perna, viu? Valquíria. E daí tu troca o braço. O importante não é a perna. O importante é o braço. Como tu já trabalhou o outro braço. Isso. Agora o braço aqui, ó. Ventila a axila. Muito bem. Vamos lá. Segura o abdômen. É difícil ficar nessa postura. Tem que esticar. Perfeito, Rosângela. Sete. Não deixa muito mole o elástico. E descansa o braço. Ó. Um desce. Cansou muito. Doeu aqui. Doeu a almofada do ombro. Então não faz muito valmadinho. E talvez tem que deixar o elástico mais firme. Implina um pouquinho o tronco. E faz a respiração do fogo. Vinte. Levantou. Vamos repetir mais uma vez o exercício. Levanta o cotovelo. Arruma a postura. Mesmo braço. Foi. Isso. Certo, Valquíria? Isso. Muito bem. Tá certinho. Tá certinho. Se você consegue fazer dez, ótimo. Vem para a postura fácil. Toca do indicador ao linguinho. E faz a respiração do fogo. É o intervalo agora. Enquanto os braços vão descansando, a gente aproveita e faz uma ginástica cerebral. Ótimo. Estende a perna esquerda. Flexiona a direita. Meio amplo. Coloca o elástico. Estendeu. Agora, é o braço contrário da perna. Perna está estendida. Se é a direita, vai levantar o braço esquerdo. Aí, olha só. Eu vou folgar mais um pouquinho o elástico. Meu elástico é curto. E eu vou dobrar a perna. Que eu acho que vou fazer melhor. Tá vendo que agora eu não estou ventilando a axila, meu cotovelo está para baixo. E aí, eu só vou levantar para cima. E aí, voltar para baixo o cotovelo. Tá vendo? E assim, eu consigo fazer melhor. Porque se eu deixar a perna aqui, ó. Eu não consigo levantar direito. Eu não faço o exercício perfeito. Então, eu vou flexionar porque o meu elástico é curto. Arruma a postura primeiro. Aperta o abdômen antes de começar. Bem elegante assim. E aí, respira. Deixa o topo contraído. E levantou. Tá vendo que essa aqui é a perna direita e esse aqui é o braço esquerdo? Ou o contrário. Então, é o braço contrário da perna. Tá bom? Para o alto agora. Para o teto. E volta. Isso. Olha o cotovelo para o chão. Só sobe reto. Aqui, ó. Só faz assim, ó. Para cima e para baixo. Isso. Agora sim. Sente um pouco de força no braço, tá? Não faz só para fazer. Sente que está fazendo força no braço. Aí, solta o elástico. Deixa a perna dobrada. Gira um pouquinho para o lado. Faz a respiração no fogo. Volta. Aí, tudo bem se você girou para esse lado aqui, ó. Não tem problema se você girou para esse lado. Depois você vai fazer com a outra perna e gira para o outro lado, tá? Vamos repetir o exercício do braço? Abre o peito. Vou fazer pelo menos mais dez aqui, ó. Subiu, abaixou. Subiu, abaixou. Vem o cotovelo para o chão. Isso. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Para baixo. E aí, troca a perna. Meio ângulo. Agora, eu vou flexionar a perna. Eu vou arrumar a postura. Meu braço vai fazer esse movimento aqui. O braço contrário da perna. Vou pegar o elástico, porque eu quero fazer força. E, na verdade, esse exercício dá para fazer com o pezinho. Mas, a gente está trabalhando com o elástico, porque a gente tem que pegar um pouco mais os ligamentos. E aí, vamos lá. Abre o peito. Cotovelo para o chão. O braço pertinho. E agora, só levanta. E solta o ar. Descansa. E gira para o lado. Abre o peito. Respiração do fogo. Volta. Arruma a postura. Segura firme o abdômen. Mais 10 para o alto. Respiração do fogo. Respiração do fogo. Nossa, deu para esquentar já, né? Aí. Olha. Pode soltar o elástico. Vamos fazer a posição do gato. E a flexão. Pisa nos dedos dos pés. Riva em torno do joelho. E não consegue colocar os joelhos no chão. Aí, em vez de fazer a flexão aqui no chão, fica em pé e faça a flexão na parede, ó. Faz a flexão na parede, tá? Assim. Daí, faz aqui, tá? Flexão os braços. Não precisa abrir muito. Olha aqui a posição das mãos. Não estão muito aqui na frente. Estou mais na linha dos seios. E aí, levanta. E o gato. Para frente. Para trás. Inspira. Vai para frente. Expira. Empате. EnšRE. Entran aqui. Esse é muito bem. En실탕. E aí,ское ensino. Enrico. Empréstir. Enrico. Empréstir. 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 Koмент. Pode sentar. Você tem esse elástico aqui, esse mini band? Se não tem esse aqui, aí pode colocar ou uma tornozeleira, ou pega esse elástico, dá um nó, e aí vai fazer o mini band assim. Se quiser. Se não, bota a tornozeleira, tá? Vou colocar o elástico nas pernas. E aí você pode fazer também com o elástico e mais a tornozeleira. Um pouco vou ter que subir para trocar essa roupa, porque já estou suando. Nossa, muito calor. Esquentou o exercício, esquentou. Vamos selecionar as pernas, cotovelo embaixo do ombro, e eu vou mostrar o exercício. Então, nessa posição aqui, eu vou levantar o quadril e abaixar. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Levanta o quadril e abaixa, depois estende a perna, tá? Então, levanta o quadril, estende a perna, ponta do pé, adiciona e abaixa o quadril. Certo? Podemos deixar a mão na cintura ou a mão na cabeça. Abre o peito, encaixa o quadril, encaixa o quadril, eleva o quadril, aperta o abdômen, estende a perna, flexiona, abaixa. Eleva o quadril, encaixa o quadril, aperta o abdômen, estende a perna, flexiona, relaxa. Já sobe, contrai o abdômen, encaixa o quadril, estende a perna, tem bastante diferença. Normalmente, a gente sobe sem encaixar o quadril. Aperta o abdômen, encaixa o quadril, estende a perna, volta. Aí, agora deita aqui, para descansar um pouquinho, estende a perna, desce, faz um pequeno movimento. Aperta o abdômen, encaixa o quadril, aperta o glúteo, ponta do pé para frente. Vinte, flexiona. Coloca o cotovelo no chão, levanta. Aqui, agora, você pode pegar um pezinho, que não seja muito peso, né? E se não tem, torna cervical. O maurinto pode fazer sem pezinho. Estende as pernas. Pode ser uma garrafinha mais leve, não precisa pegar um peso muito pesado, como eu estou segurando. Estende as pernas. Leva o braço para cima. O abdômen está voltado para frente. O umbigo está voltado para frente, certo? Certo. Aí, eu vou cair um pouquinho para trás, ó. Vou cair um pouquinho para trás. Vou levantar as pernas. Para trabalhar o abdômen. Aí, afastar. E agora, eu vou girar de novo, ó. Fiquei de frente, bem de ladinho. O ossinho, lá no chão. Bem de lado. Desenhando um triângulo aqui. Então, primeiro, eu fico assim. E depois, eu paro um pouquinho para trás. Com força no abdômen, no quadril. E eu levanto, tá? Então, vamos começar. De lado. Levanta o braço. Fortalece. Aí, cai para o lado. Levanta as pernas. E solta o ar. Abaixa. Fica de lado. Abra o peito. Encaixa o quadril. Isso aí. Encaixou. Agora, cai um pouquinho para trás. Força no abdômen. Abaixa. Abre o peito. Fica de lado. Abre o peito. Encaixa o quadril. Ela não fica assim, não. Fortalece. Mantenha o triângulo. Vira de ladinho. Força no abdômen. Abre o peito. Encaixa o quadril. Segura no equilíbrio. Cai um pouquinho para trás. Puxa o umbigo. E levanta. Flexiona. E vem para o outro lado. Cotovelo embaixo do ombro. Fica bem de lado. O abdômen voltado para frente. Levanta o braço. Agora, eu vou cair um pouco para trás. Aperta o abdômen. Colocou no chão. Girou. Ficou de lado. Gente, daqui um pouquinho, para você, essa garrafinha vai ser pouco, viu? Para mim, a garrafinha já é pouco. Esse pezinho aqui já é o dobro do peso da garrafinha. A garrafinha com água pesa meio quilo. Esse peso já é um quilo e está ótimo para mim. Caiu para trás. Vocês podem evoluir quando perceber que o pezinho já é fraco. Não vai ficar musculosa, não. Não vai ganhar saúde, porque vai ganhar músculos fortes. Aí, equilibra a parte hormonal. Agora, já vai evitando alguns problemas nos ossos. Fica bem de lado. Segura o abdômen. Vira, cai para trás um pouquinho. Força. Encaixa o quadril. Vira o abdômen de frente para frente. Caiu para trás e subiu. Muito bem. Pode tirar o elástico. A gente vai usar um pezinho e uma bola. Se não tem essa bola, pode ser a maior, aquela média. E se não tem essa bola, também pode colocar uma almofada. No lugar, tá? Eu vou botar... Eu vou botar... Então, pode ser uma almofada embaixo do joelho. Ó. Em vez da bola, pode ser a almofada. Colocar a bola embaixo do joelho vai ajudar bastante os ligamentos do joelho. É bom para quem tem dor, narcose. Aí, segura a bola. Perna direita, braço direito. O cotovelo está no chão, o cotovelo está perto do corpo. Deixa eu espiar o exercício de novo, porque eu não estou lembrada do braço. Peraí. Ah, tá. Ó. Vamos treinar primeiro o braço aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar o bíceps, vai trabalhar outras partes, mas principalmente o bíceps. Aí, desceu, subiu. Desceu, até o chão e flexionou. Tá vendo esse movimento aqui, ó? Assim. E esse movimento aqui, ó. Tá. Agora, eu vou levantar o quadril. Levantar a perna, flexionar. E o braço está estendido. Ó a ginástica cerebral. Aí, eu abaixo a perna, mas não abaixo o quadril, tá? E quando eu abaixo a perna, eu flexiono o braço. Vamos treinar devagar. Estende o braço. Levanta a perna. Coloca o pé no chão. Flexiona o braço. Estende o braço. Levanta a perna. Mantenha o quadril no alto. Agora, pegou a coordenação motora? Muito bem. Ai, prof, mas eu faço os dois assim. Tudo bem. Não tá errado. É que a gente tá querendo fazer o movimento contrário, pra ativar as conexões neurais. Só por isso. Agora, tem uma coisa aqui, que a gente vai ganhar em muito. Então, aperta o bumbum. Faz a retroversão da pelvis. E deixa o bumbum contraído. E o abdômen contraído também. E isso sim é importante. Porque o efeito de reforço aqui é bem grande. É muito maior. Apertou. Encaixou o quadril. Fez a retroversão. Não deixou o quadril solto. E aí, começa. Flexionou o braço. Pé no chão. Não solta o bumbum. Estendeu o braço. Levantou a perna. Sempre o tempo todo com o abdômen contraído e glúteo contraído. Braço estendido. Perna sobe. Flexiona o braço. Pé no chão. Pé no chão. Pé no chão. Expira. Flexiona o braço. Expira. Levanta a perna. Cortovelo forte. Para a gente carregar as coisas do mercado. Mantenha o quadril encaixado. Mantenha o glúteo contraído. O cansaço está pegando e o quadril está querendo chegar perto do chão. Abaixou o defragar. Você deve ter feito o 20 aí, né? Vai contando. Agora eu vou fazer do outro lado. Vamos treinar. Flexiona o braço. Estende o braço. Levanta a perna. Esse é o movimento. Flexiona o braço. Depois, levanta a perna. Certo? Agora, levanta o quadril. Encaixa o quadril. Puxa a barriga para dentro. Aperta o glúteo. Faz a retroversão da perna. Olha, não está aqui. Faz a retroversão da perna. Aperta e continua apertando o tempo todo. Apertando o tempo todo. E aí, começa. Expira. Flexiona o braço. Pé no chão. Expira. Tira a perna. Estende o braço. Vai sempre observando o quadril e os glúteos. Para deixar o tempo todo o glúteo contraído. O abdômen contraído. O quadril encaixado. Consciência corporal. Relaxa os ombros. Não precisa tensionar os ombros. Vai fazendo o debatário e observando se o quadril quer cair. Se saiu do encaixe do quadril. Apertando o glúteo. No 20 vai sentir bastante dor já lá no glúteo. Porque fez com consciência corporal. Eu quase que tenho que encaixar o quadril toda vez que eu vou fazer um movimento. Música Cansou de ir lá? Música Música Mas é deitada. Música Só se tiver com a coluna lombar inflamada. Aí não pode fazer, né? Porque a gente está fortalecendo a lombar. Música Música Eu não contei. Ai! Eu não contei. Mas vocês contaram em casa. Beleza? Tá. Deixa eu espiar agora. Qual é o exercício agora? Ai! Ah! Tá bom. Então virar para o lado. Gato. Ó, valquíria. Tu pode ficar em pé. E fazer assim. Assim, tá valquíria? Tu pode fazer assim. Se segurando para ela não cair. Se não quer colocar os joelhos no chão. Vamos colocar a bolinha atrás do joelho direito. E segura o pezinho com a mão esquerda. O braço contrário da perna. Puxa o abdômen. Aperta o glúteo. Leva a perna um pouquinho para trás. E o braço para frente. Volta. A posição do gato. Agora, eu vou levar a perna para o lado. E o braço para o lado também. Deixa eu mostrar. O braço para o lado. Tá? Junto com a perna. Do lado. Não precisa abrir muito. Tá? Vamos lá. Inspira. Inspira. Posição do gato. Perna para trás. Braço para frente. Coordenação motor. Vem. Inspira. Afasta a perna. E afasta o braço. Volta. Eu vou ter que colocar com a almofada embaixo. Do joelho. Porque esse colchonete está muito fino. Estendeu. Para frente. Volta. Para o lado. Certo. Vocês já pegaram o exercício. Agora, Leutinha. Não fica o tempo todo assim. Porque não é bom para ser picado. Então, posiciona a cabeça. Todos. Nessa linha. Olhando para o chão. Porque vocês já pegaram o movimento. Estende a perna atrás. E o braço na frente. Volta a posição do gato. Afasta a perna. E afasta o braço. Volta. Vamos fazer seis, oito. Parando com o seu condicionamento. Para frente. Para o lado. Troca a perna. Troca o braço. Puxa o abdômen. Segura firme o abdômen. Porque o peso das vísceras leva o abdômen para baixo e faz assim com a coluna. Segura o abdômen. Perna atrás. Perna atrás. Perna atrás. Braço na frente. Volta para o gato. Afasta a perna. Afasta o braço. Volta. Segura o abdômen. Para frente. Para trás. Para o lado. Segura o abdômen. Para frente. Para frente. Para o lado. Segura o abdômen. Ótimo. Um pezinho só. E a bolinha. Vamos ficar em pé. Coloca a bolinha nos joelhos. Aí o pezinho está assim. Vou pegar nas pontas. Os pés paralelos. Aperta o abdômen. Aperta o glúteo. E aí o primeiro movimento. Eu vou levar o quadril para trás. Olha a posição da cabeça. Então não fica assim. Fecho de canto. Arruma a cabeça. Olha para o chão. Para frente. Abaixou. Depois eu levanto. Levanto os braços. E flexiona atrás. Estendeu. Bem na frente. Poderoso. Agora. Onde eu jogo o peso. Joga o peso no campanhar. Joga o peso do lado dos pés. E no dedão. Mantenha o abdômen e o quadril encaixado. Contrai glúte. Contrai o abdômen. Levanta. Flexiona. Estendeu. Bem na frente. Quadril para trás. A bolinha. Ela faz o trabalho. Deu principalmente para a parte neurológica. Eu tenho que usar o cérebro para a bolinha não fugir. Então eu vou trabalhando também a ginástica cerebral. Inspira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. 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 Amém. Aí, vou tirar a bolinha, vou pegar esse elástico, e se você não tem esse elástico, pode ser o grande, então vou mostrar primeiro com o grande e depois com o pequeno, tá? Então, aqui, eu vou deixar o braço na frente e vou puxar pra trás, ó, pra deixar o ombro bem saudável, pra continuar trabalhando o tríceps, que a gente trabalhou o pezinho no exercício anterior. E aí, você faz assim, mas eu gosto de usar esse aqui, porque ele vai fazer o exercício bem mais forte. Então, eu vou segurar aqui na frente, segurando aqui na frente, e vou puxar. A mão vem em direção ao meio. Doze, treze, quatorze, quinze. Do outro lado. Quatro, cinco, quatorze, quinze. Eu vou demonstrar com esse elástico aqui, é o terceiro, com o ombro, então essa parte aqui. Eu vou demonstrar com esse aqui, e depois, que é bem mais forte, e depois com o outro, tá? Então, coloca a mão direita aqui, ó. Coloca a mão direita ali. Agora, coloca a mão esquerda aqui. Toda ela, passou. Ó, o cotovelo pra baixo. E aí, eu só vou fazer assim, ó, ó. E volta. Aqui, e volta. Aqui. Tá vendo que a mão não fica muito longe do quadril? E é bem aqui que a gente sente a força também. Bom, você não tem esse aqui, né? Então, vai ter que colocar esse aqui. Deixar bem curtinho e bem forte. E só estender, ó. E o braço nem vai muito pra trás, tá vendo? Ó, tem que deixar forte pra sentir a força aqui. Vamos contar 15, porque a gente fez 15 com o outro, com o bíceps, né? 14, 15, troca. Coloca a mão aqui em cima. Ó, não segura com os dedos. Encaixa bem a mão. Ó, dedo livre. Encaixou o dedo pra fazer força da mão. Segura o abdômen. Foi. 15. Vamos descansar os braços. Agora, você não tem esse lástico aqui. Pode colocar a tornozeleira. Nas pernas. Senão vai ficar fraco demais. Pode fazer sem tornozeleira? Pode, mas você tá perdendo, prevenir doenças do envelhecimento. Vamos gerenciar o envelhecimento. Deixando nossos músculos fortes, alimentação saudável. Assim, a gente vai gerenciando. Envelhecer, a gente vai envelhecendo. A gente pode gerenciar o envelhecimento. Aí, relaxou. Agora, encaixa o quadril. Segura o abdômen. E aí, esse aqui é muito bom pro joelho. Vai fortalecer a coxa. Pode fazer sentado na cadeira. No sofá. Se tá muito cansado. Mas eu prefiro aqui, porque a gente já trabalha o... Peraí. Lá no pé. Lá no pé, desculpa. Lá nos pés, meus amores. Não é na perna, não. Lá nos pés. Coloca o elástico nos pés. E fazer o exercício aí que eu senti que tava errado. Segura o abdômen. Encaixa o quadril. Aperta glúteo. E foi. Puxa. Ó. Até aqui. De lá. Ó. Até aqui. Tá vendo? Olha a força que tem que fazer. Se não tem equilíbrio, deixa os braços abertos. Segura em algum lugar. O importante é fazer direitinho. Então, às vezes, é melhor se segurar e fazer bem direitinho assim. Vamos? Expira e sobe. Ô, Valkyrie. Ó. Leva o pé pra frente. E volta. Leva o pé pra frente, não pra trás, tá? Aqui. Esse bem bom pro teu joelho, ó. Pra frente. Isso. Pra frente a perna. Agora ficou ótimo. Isso. Vamos contar 20 aí? Vai contando na sua casa. Até 20. A gente tá trabalhando o abdômen também, viu? Depois a gente vai juntar o movimento do braço. Pegou bem a perna? Fez 20. Vamos fazer na outra. Contraia o abdômen. E expira. E levanta. Valkyrie seria bom se tu pudesse se segurar numa cadeira, em algum lugar. Tu iria fazer o exercício bem, né? Mais, com mais equilíbrio, né? Porque isso é bem importante pro teu joelho. Isso, olha. Tu vai conseguir fazer melhor. Tu vai conseguir levantar melhor a perna. Mais força aqui no corpo. E a casa de força. Daí, quando tu tá com a casa de força forte, não vai mais cair na rua. Deu? Então, a gente vai continuar trabalhando o corpo e a casa de força. Agora, um pouquinho mais no abdômen. Mesmo exercício. As mãos na cabeça. Com elástico lá nos pés. Aí, eu vou fazer alternado agora. Inspira. Levanta a perna. Qualquer uma. E aproxima. Não precisa tocar o joelho do cotovelo. Abaixa. A outra. Aperta o abdômen. Expira. Vamos fazer devagar. Pra fazer bem certinho. Expira. Cotovelo contrário no joelho. Contraia o abdômen. E aí, bem forte, né? Pode tirar. Fazer esse movimento leve agora aqui. Aqui. Assim. A gente vai fazer um exercício de tachinho pra intercalar agora. Ó. Levanta. Levanta o calcanhar. Quando eu levanto o braço, eu levanto o calcanhar. Tá vendo? Vamos fazer devagarinho pra pegar o movimento. Levanta o calcanhar direito e o braço direito. Fez um círculo. Abaixou. Levanta o calcanhar esquerdo e o braço esquerdo. Abaixou. E não é um círculo muito grande porque a gente vai fazer esse movimento mais rápido. Ó. Ó. Olha pro lado. Levanta um pouquinho o calcanhar. Não seja um círculo pequeno. Olha pro lado. Muito bom pra coluna. Break lida pra energia vital. Não precisa dobrar a perna. É só levantar o calcanhar. Mas se tiver que dobrar um pouquinho, também o borde. Dobrar um pouquinho. Aí. Solta o segundo exercício. Dá uma leve batidinha no chão. E deixa o corpo bem mole, bem solto assim. Os braços também. Os ombros também. Segura o abdômen. Segura o abdômen. Respiração do fogo. Segura o abdômen. Inclina um pouco o tronco. Arrula a posição da cabeça. Olha pro chão e no dos pés. E abaixou o joelho. E assim. 20, junta, troca, guerreiro do, guerreiro 1, troca a perna. Arruma a postura, respiração do fogo. Inclina um pouco o tronco, aperta a vidro em glúteos, abaixa o joelho. 20, junta. Vamos fazer agora o alongamento final. Deixei bastante exercício para trás. Eu acho que eu estou cansada já, acredito que vocês também. Ah, eu sabia! Já tinha fechado uma hora. Vamos fazer o alongamento final então. A coreografia do sol bem devagar. Levanta os calcanhares, levanta os braços. Coloca os pés no chão, flexiona os joelhos, a seconha. Relaxa as costas, fica um pouquinho. Relaxa o pescoço. Coloca a perna direita na frente e a esquerda atrás. Coloca a perna direita na frente e a esquerda atrás. Corredor. Fica um pouquinho. Ponte. Joelhos no chão. Cobra. Fica nessa posição, ombros para trás. Cachorro. Puxa a cabeça entre os braços. Adosina os pés. Afasta os pés. Afasta os pés. Flexiona os joelhos, contrai glúteos. O sapo. Afasta com as mãos. Os joelhos. Coloca as mãos no chão. Os joelhos no chão. O gato espreguiça. Levanta. Coloca a perna direita agora na frente. Um pouco do lado na diagonal. Eu vou dobrar o colchonete. Dá para botar uma... Um pouco do lado embaixo. Para ficar mais fofinho. Então, ele não está bem aqui do lado. Ele está um pouquinho para frente na diagonal. Eu vou fazer esse pequeno movimento. Segura o abdômen. Para a gente finalizar o alugamento do quadril. Levanta os braços. Palma das mãos para o alto. Relaxa os ombros. E abaixa. Outro lado. Pega aqui na frente. Eu levo só um pouquinho para o lado. Puxa o abdômen. Volta aqui para o alto. E abaixa. É interessante. Eu estava lendo esse final de semana. Gênesis. Aí, Deus, ele criou o arco-íris, né? As cores do arco-íris como sinal de aliança com o ser humano. Ele disse, esse é meu sinal de aliança com o homem. Nunca mais vou destruir a terra. E as coisas que vivem nela, dessa maneira. E aí, as cores dos nossos chakras são as mesmas cores do arco-íris. As mesmas. Interessante isso, né? Faz a gente pensar. Agora a gente vai deitar para fazer o relaxamento final e a meditação. E mentalizar essas cores no nosso corpo. Que Deus criou, elas estão aqui. Então, primeiro, relaxe. Abre os braços. Aí, faça esse pequeno movimento com as pernas. Não precisa tocar o chão. Fica assim. Aumentando a circulação sanguínea na lombar. Massageando as glândulas supra-renais. Soltando esses músculos na região da lombar, do quadril. Relaxe. Vou para a postura do urso. E novamente, eu vou rolar de um lado e para o outro. Pressionando os rins, as glândulas supra-renais no chão. Agora, eu vou deixar os braços abertos e fazer a postura da folha. Coloca as pernas para o lado. Relaxe as costas, relaxe os ombros. Para o outro lado. Para o outro lado. Volta. Estenta as pernas. Braços abertos. Agora, a coluna para descansar um pouquinho. Relaxe os pés. Enquanto a coluna descansa, vai dar mais ou menos um minuto, mais ou menos dois. A gente vai vitalizar as cores do arco-íris no nosso corpo. Vermelho nas pernas, no quadril. Laranja no abdômen. Amarelo no estômago. Verde. Rosa no peito. Azul claro na garganta. Azul mais escuro entre os olhos. E violeta dentro da cabeça. Respira profundamente. Respira. Respira fundo. Sobre o abdômen. Respira. Baixa o abdômen. Continua a respiração e a mentalização das cores. Respira. Pega as mãos na cabeça. E puxa. Fazendo um alumbamento. Solta o peso da cabeça nas mãos. E puxa de novo. Vira. Devadar. E levanta. Senta na almofada. Ou no corpo. Levanta o braço direito. Coloca na cabeça. E volta. Puxa para o lado. Leva o braço. Leva o braço atrás. Relaxa a lateral do pescoço. Solta o braço do lado. E olha para baixo. Troca. Levanta o outro braço. O braço. O braço. Puxa a cabeça. Coloca o braço atrás. Solta o braço. Olhe para baixo. Vamos finalizar Pisca bastante E leva os braços pra frente Mesmo que dói um pouquinho a lombar É porque tá soltando Vai piscando, piscando Faz esse exercício de piscar os olhos Algumas vezes por dia Volta Estende as pernas, postura do ano Inclina o tronco pra frente E faz o exercício facial Boa Olha os lábios se tá muito ressecado E faz o exercício Volta Pressionar a língua no céu da boca Abaixa Pressiona Pressiona o exercício de piscar os olhos da boca E faz o exercício de piscar os olhos da boca Até a próxima Tchau Tchau.